Era uma vez um pequeno príncipe E como todos os outros príncipes Era filho de um rei e de uma rainha Era uma criança muito divertida Gostava de brincar com os amigos Passear Entre outras maloqueiras E assim, foi crescendo Rodeado por uma família que o amava E que ele aprendeu a amar O nosso homem Trabalhador Dedicado E a mim Recentemente Conheceu a sua princesa E chegou a hora Do ar de mim Para juntos serem o rei e rainha Do seu próprio rei And I won't ever let you go When I'm away I will remember how you kissed me Under the lamppost back on 6th Street Hearing you whisper through the phone Wait for me to come home And I won't ever let you go And I won't ever let you go And I won't ever let you go And I won't ever let you go